É para chorar? Vamos chorar. O Nando já me tinha falado disto há uns meses atrás. Portanto deixei ver. Basicamente. Cada abraço teu. Prometo levar-te. Onde ninguém chegou. Quando olho para ti. Vejo as minhas feições. Eu vou lá estar. Nas tuas decepções. É esse teu sorriso. A minha nova morada. Esteja eu onde estiver. E os teus olhos azuis. Jamais conseguirão. Refletir tudo o que sinto por ti. Então eu só quero. Que sejas feliz. Que saibas o quanto eu gosto de ti. Então eu só peço. Onde quer que vais. Guarda-me sempre bem junto a ti. Oh, não, não, não. Prometo limpar. Cada lágrima que cai. Sempre que choras. O meu coração também dói. Agradecidos. Eu e a tua mãe. Porque chegaste. Para ser o nosso maior bem. É esse teu sorriso. Na minha nova morada. Esteja eu onde estiver. Isto está mesmo querido. E os teus olhos azuis. Jamais conseguirão. Repletir tudo o que sinto por ti. Então eu só quero. Que sejas feliz. Que saibas o quanto eu gosto de ti. Então eu só peço. Onde quer que vais. Onde quer que vais. Guarda-me sempre bem junto a ti. Então eu só peço. Está mesmo difícil. Que sejas feliz. Que saibas o quanto eu gosto de ti. Então eu só peço. Onde quer que vais. Imagina a vida que vai-me crescer, né? Guarda-me sempre bem junto a ti. Brutalíssimo isto, não é? Gandanando Ele é a prova que persistência O que foi? Verdade, trabalho árduo e muito talento Os podem levar a um lugar bonito Estava a espera disto Sim senhor, meu Sim senhor Gandanando Gandanando, muito fixe Incrível Este homem é a trazer, agora é tipo Músicas e músicas com meaning Estão a ver? Músicas e músicas de meaning, umas atrás das outras O homem não para O homem não abranda, espetacular Místico Nando, Nandinho Brutal Já percebi, já percebi Espetacular Lindo Músicas e músicas com a música